Esse é o Geleia Esse também é o Geleia Ele tem 6 milhões de inscritos e joga muito Minecraft E daqui a 10 horas ele tem um campeonato muito importante do jogo Mas a produção do canal tirou partes do seu PC Gamer E escondeu pela cidade Não tem no fundo, Geleia Não tem, não perde tempo não Cadê as peças do meu PC? Tá faltando? Como assim? Ué, cadê? Cadê? Não faz sentido, cadê as peças do Geleia, um colmeia? O que? Oh, oh, oh Uma carta? Você só chega na ilha voadora com ela? Ilha voadora? Ô Geleia, isso aqui não é um tipo de charada de Minecraft? É, realmente tem isso no jogo Ah, são charadas de Minecraft Pô, como é que você chega numa ilha voadora? Ué, geralmente eu uso uma ponte É, na verdade essa cidade que a gente mora é uma ilha gigantesca E se tem algum lugar que essa peça pode estar é... A ponte de Floripa Bora, bora, bora Partiu de Colmeia Móvel É aquela ponte lá Nossa, é muito alta, né? Pô, isso acho que dá tempo, né, Geleia? Vamos, vamos que dá tempo Partiu, partiu Falta pouco tempo pro meu campeonato, vamos lá Galera, a gente não tem tempo Essa ponte é muito gigante, pode estar em infinitos lugares Vamos se dividir? Tá, fechou, fechou Ué, será que tá aqui? Não, não tá Cadê esse negócio? Pô, 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 mano, beleza? Você viu alguma caixa, algum lugar daqui? Não, Geleia, isso nada Nada, nada? Nada, nada Ah, tranquilo Muito obrigado, valeu Sabe o que você viu? Ó, vamos, vamos, vamos Nossa senhora mandou O que será que é? Caraca Tô vendo Ai, que bom Vamos procurar o próximo Bora, um de quatro Peraí, tem um negócio O que é isso? Ah, mais uma cartinha Três trigos mais vaca O que que tem trigos faz no Minecraft? Pão Pão E vaca Carne Pão e carne Hambúrguer? É, hambúrguer Mas não tem no Minecraft Não, mas uma hamburgueria Aqui a gente tá na vida real, né? Hamburgueria Ah, o Guno é perto daqui Quer tentar? Vamos no Guno, então Bora, bora, bora Partiu, como é a móvel? Aí, como é? Eu procuro na cozinha Tá, eu vou procurar aqui na entrada Tá Eu vou no banheiro Não, não, mas não tem tempo pra isso, Bruna Não, eu vou procurar no banheiro Ah, tá, tá, tá Vamos, vamos, vamos Ah, que medo Ah, é, toquinha Eu vou procurar aqui na recepção Deixa eu ver Procurar no banheiro Eu não sei nem o que vai ter Aqui no lixo Não, não tem nada Essa produção do canal Esses cobertores Tem alguma coisa? Não, não tem nada Não tô encontrando nada Aqui Embaixo da copinha Aqui embaixo Não Embaixo do boné Isso aqui É, o que que tem aqui? Posso abrir? Pode, pode Máquina de lavar Uou É Não tá aqui não O lixo Não, não tem nada Não tá aqui na recepção Aqui Não, não tem nada Eu acho que tem comida aqui dentro Um abacaxi Tem um pedacinho Não, não, não Eu vou procurar aqui na área Kids É a ideia desses livros A janela Canela Hum Espera Ué Quanta comida Talvez nisso aqui Eu acho que é isso Vamos ver E a pista Procure no templo do Guardian E ele é Quem que é o Guardian, mano? Meu mouse O Guardian O Guardian é um peixe gigante Que protege um templo no mar É só seio de Itainha Que tem aqui na ilha, né? No mar Na verdade essa cidade que a gente tá É uma ilha gigantesca Tem água por todos os lados Então onde que podia estar No mar? Ah, tem um peixe gigante Lá na armação Nas campanhas Pode ser isso? E do lado tem a estátua da Imanjá Que é um templo Tá, então vamos Que esse campeonato é muito importante E eu não posso perder Vamos, vamos Partiu A combina é forte Aí, é naquele lugar ali Mas é quase uma ilha A gente tem que passar pela ponte primeiro A de pedra? É, aquela ali que tá em cima das pedras Tá A gente consegue é de boa, pô Vamos, excelente Emergência Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Ó, esse aqui é o peixão Como é Peixe gigante Deve estar em algum lugar aqui Você encontrou alguma coisa, Natan? Não, eu sei que o peixe nada Você encontrou alguma coisa? Nada Não sei que ele nada Ah, vamos pra lá em cima, tio Vamos Ô, Geleia Não dá pra procurar o resto amanhã Tô muito cansada já Não dá, ó Falta pouco tempo pro meu campeonato Vamos É, essa aqui é a manjá O nosso templo A deusa dos oceanos O próximo item do Geleia Tem algum lugar nessa região O único problema A gente tava cercado de pedras Muitas pedras Procuramos por mais de 30 minutos Sem parar Até que alguma coisa Chamou a atenção da Bruna Que que é isso? Deve ser isso Oh, my God Deve ser isso O que que tem? Deixa eu ver Meu fone Ei, ei, a carta A carta, a carta Tem bilhete? Dá uma olhada Tem, tem, claro Vi Oi Se você não dormir Ele aparece E a sua última peça vai embora Você tem que dormir no Minecraft? Quem que é? Eu acho que ele tava falando do Phantom Quem é Phantom? É um bicho voador Que aparece Quando você não dorme por 3 noites Que bicho voador é esse? O que que ele faz? Ele fala Ele parece um avião Um avião? Eu moro pertinho do aeroporto Será que é lá? Vamos, vamos Vamos Ai, meu Deus Meu Deus Ei Vocês vão despachar a mala? Sim Esses youtubers de hoje em dia Mano de gelé Mano de gelé Só pode estar aqui Enquanto eu abri esses armários Só lembrava de toda a garra e energia Que usamos pra ajudar o nosso amigão geléia hoje Quem tem amigo tem tudo Um pote de mel E uma mala Só abri Só abri Só abri Só abri Então Aqui Meu teclado Que bonito, hein? É isso mesmo Tá certo E faltando pouquíssimo tempo pro campeonato A gente conseguiu montar o meu computador da sorte Que comecem os jogos Isso Vamos, já deu Aê, vamos Até a próxima e fui Tchau